Em 25 de abril deste ano foi realizada uma audiência pública sobre a educação infantil sugerida pela promotora Cláudia Fórmulo Balbinotti. Após a discussão foi concedido o prazo de 90 dias para que a administração municipal apresentasse uma nova proposta de atendimento para a cidade, já que apenas 70 crianças têm creche gratuita e mais de 400 são conveniadas com empresas ou atendidas de forma particular. A promotora afirma que irá aceitar a proposta inicial de começar com 150 vagas gratuitas para o próximo ano e a gerência dos planos de educação retornando para o município. Então, a proposta projetual é mais acelerada de paz, que eu achei que foi importante para ser mais tecnológico, mais tecnológico, mais tecnológico, mais tecnológico, que vai diferenciar o trabalho de trabalho, que não está com mais atendimento, ou seja, na verdade, que a gente faz a gravar uma coisa, mas a gente não descobre o que eu acho que nós temos. A proposta que está muito acelerada, que vai atendendo a repórter da comunidade e atendendo o trabalho muito pouco, gastando o negócio, porque sempre tem valor de cada responsabilidade, e nós estamos tendo, relativamente, a partir de nós, que nós estamos fazendo o trabalho de 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 trabalho. É algo totalmente? Não é pode fazer um atendimento da situação apontemência, seja, declara realmente, de saber a atividade da parte da residents do Brasil, especialmente, e tem necessidade desse jeito. Mas são chamados por um outro e todo tipo de pressão. Mas a gente vai apresentar o corte da ministério da impuesta da parte da representação desse acordo, e as instituições financeiras, e as instituições administrativas, e a outra das representantes do real sesente do Parabés da Receita, por séries municipais, outras que estão no espaço que são mais que trataram o pensamento da universidade, a gente não está muito tempo, mas a gente recebeu, mas é que a gente vai dar a palavra para o projeto apresentar, então, o que eles têm que nos faz, devem dizer que a gente vai dar uma discussão para a gente vai acertar a proposta apresentada, então, a gente tem que falar aqui, mas pode me gastar um exemplo, mas também as oportunidades das tomas que a gente faz fazer um tempo para a construção, e a partir do tempo da próxima semana, a gente vai dar uma discussão para a gente, e a gente vai saber que a gente vai dar um trabalho municipal, mas, pelo que eles estão colocando, a gente precisa estar mostrando os dias, mais tempo que a gente precisa fazer o próximo, também para o próximo ano, para sempre contar uma parte. Sobre a relação da universidade, a gente vai estar com o que a gente tem, a gente tem que tentar, a gente tem que tentar, a gente tem que saber o que a gente tem, por exemplo, que é o que a gente tem, 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 a gente tem mais supportsção de investimentos moleque, banyak Attorney, do ensino. O que a gente tem que ser um vídeo, o que a gente tem que poder e ter, o que a gente tem que poder gravar bem, para resistor, o que a gente tem pra utilizar, o que a gente tem que poder gravar bem, repensar a gente na imaginary, e é entre menos, quem deveria atchos de papel ur 카메라, que é, digamos assim, a valorização dos grandes que, digamos, a melhor proposta. Sim, eu acho que, no geral, o que muitos estados têm, que estão melhorados, mas eu acho que nós já passamos, a gente tem um grande espaço, pensando as regulamentações sobre eles, entre as gestão, mas não é um impacto, né? E também a intenção de oferecimentos para os técnicos que nós agimos, então, como possível.